Mayara Tadini, play games, joga game, Mayara? Quando as pessoas morrem, elas têm consciência disso? A grande maioria não, Mayara. Aí entra naquele dilema espírita, sabe? Que você fica vendo o seu corpo. A grande maioria não tem. Geralmente as pessoas que têm uma certa idade, elas vão já se acostumando com o conceito da morte. Então, seu avô, sua avó, sua bisavó, quando eles forem envelhecendo, o conceito da morte, ele bate na porta. E aí começa a assustar. Mas vai entendendo que o corpo humano, você só tem 80 anos de vida em média. Você não vai passar disso. Você não vai chegar a 2 mil anos, 3 mil anos, 5 mil anos. Ia ser muito louco viver 5 mil anos, né? Mas não, você não vai viver mais que 80 anos dentro da média observada. E isso vai fazer com que você, quando atinge a 60, 70 anos, comece a pensar dizendo, cara, é natural, a gente vai morrer. Nosso corpo é um leasing. E você vai acabar indo para um outro corpo com a sua consciência. E as pessoas têm que maturar essa ideia. O budismo, ele te prepara para isso. Isso que é legal. O budismo, ele traz práticas para você entender sobre a morte. E existem retiros que são feitos para as práticas, para você entender essa relação do samsara, da vida, do encaminhamento de consciências e o seu próprio encaminhamento, tá? Então, você não vai ter consciência. Você vai surtar quando você estiver morrendo. Você vai surtar porque você não quer perder a sua vida. Principalmente quando você tiver um momento muito legal, entendeu? Então, é triste. Mas o apego acaba falando mais alto. Não tem como, tá? Parabéns. Parabéns.